Olá a todos, bem-vindo e é uma alegria tê-los aqui acompanhando mais um vídeo do seu canal. Eu quero falar hoje sobre esse objeto aqui, que é o objeto que vai nos permitir fazer a imagem ou o vídeo renderizado do nosso projeto. Eu vou explicar para vocês dois métodos práticos de nós utilizarmos a câmera a partir de uma trajetória, que pode ser uma trajetória circular, fazendo com que ele esteja apontando para a nossa cena ou nosso modelo trabalhado. Eu vou usar a versão 3.1.2. Vocês podem usar qualquer versão para praticarem esse experimento. Vamos lá. Essa câmera aqui já é um objeto que já foi colocado inicialmente pelo programa. Eu vou precisar excluí-la aqui. Vou dar um delete e vou colocar um modelo aqui para servir de exemplo aqui na nossa cena. Coloquei aqui um modelo humano e eu vou adicionar na cena um objeto câmera. O objeto apareceu bem aqui no centro, só que ele está apontando aqui para uma posição que se vocês clicarem na vista de câmera, que pode ser clicado aqui, ou usando a tecla 0 do teclado que está à direita, vocês não vão ver o modelo aparecendo na vista da câmera. Então, saindo daqui, por quê? Porque aqui é a lente de visão dela. Ela está apontando nessa direção e nada tem aqui nessa área. Então, para poder resetar a posição dessa câmera, eu vou usar aqui dois atalhos. Alt R, eu reseto a rotação, ela aponta para baixo. Alt S, eu reseto a escala. Agora, eu quero fazer essa câmera apontar na direção da nossa coordenada Y, onde está apontando aqui a setinha. Então, eu posso usar aqui o atalho digitando separadamente as teclas. R, X, 9, 0. E dou Enter. Veja que ela agora está apontando para cá. Se eu clicar aqui na visão dela, eu não estou vendo o modelo ainda. Uma forma prática de eu usar uma trajetória circular com a câmera aqui, para fazer um giro na cena, é utilizando um objeto de curva. Eu posso adicionar aqui uma curva circular. Veja que o círculo BZ apareceu. Eu vou usar o S de escala para aumentá-lo bastante. E, para nós posicionarmos essa câmera junto ao objeto que é o nosso objeto circular, nós vamos selecionar o círculo BZ. Vamos entrar com ele no modo Edit Mode. Vocês vão notar que ele é formado por segmentos. E eu posso selecionar cada segmento clicando com o botão esquerdo do mouse. Eu vou selecionar esse que está aqui. Então, com esse segmento selecionado, eu preciso fazer com que o cursor que está aqui no centro da área se desloque para o segmento selecionado. Como que eu faço isso? Eu uso o Shift S, que é o atalho denominado Snap, e vou usar esse comando aqui de baixo, Cursor to Select. Ou seja, o cursor vai para o objeto selecionado. Então, ele se desloca do centro e vai para a posição do segmento que foi selecionado. Agora, para fazer a câmera andar daqui para cá, eu tenho que voltar para o modo objeto. Tenho que selecionar a câmera. E aqui, novamente, eu tenho que usar o atalho Shift S. E, dessa vez, eu vou mandar o objeto selecionado. Quem é o objeto selecionado? A câmera. Para onde? Para onde está o cursor. Então, clicando aqui, Select to Cursor, veja que a câmera veio para cá. Quando a câmera vem para cá, se eu clicar agora na câmera, vocês vão ver que ela começa a enxergar o objeto. E aqui, eu posso selecionar o objeto, movê-lo um pouco mais para baixo, para ele ficar centralizado, e posso sair da câmera. Agora, imagine que eu desejasse aqui mudar o ângulo de vista desse objeto. Então, eu teria que fazer toda a manipulação de rotação, de colocação, de posição da câmera em outro ângulo, para poder fazer essa câmera enxergar esse objeto. Então, para facilitar, nós podemos simplesmente, pessoal, selecionar a câmera. Com o Shift pressionado, nós selecionamos o círculo. Ambos selecionados, nós podemos, com o cursor na área 3D, usar o atalho Ctrl P. Eu vou abrir aqui o menu chamado Set Parenture. Vocês vão ver que existe aqui algumas opções. Entre elas, eu tenho o Follow Patch, ou seja, siga o caminho. O que eu vou fazer aqui? Eu vou mandar a câmera seguir a curva. Clicando o Follow Patch. Agora, se eu movimentar aqui, vocês vão ver que a câmera começa a dar um movimento, seguindo o nosso objeto, que é a trajetória. Aqui eu faço de modo inverso, e tanto faz para a direita, como para a esquerda, eu vou conseguir movimentar. Se eu usar aqui a vista de câmera agora, veja que no momento que eu movo a bússola, eu consigo alterar a posição de visão da câmera, junto à cena. Bem fácil e bem prático, para a gente poder manipular dessa forma. Se sairmos da vista de câmera agora, aí vocês vão me perguntar, poxa, Luciano, como é que eu faço? Para poder criar uma animação da câmera de forma manual aqui, seria adicionando chaves como. Então, se eu movimento aqui, pessoal, está certo? Repare que quando eu movimento ele, quando chegar no frame 100, essa câmera já deu um giro. Como é que eu faço para fazer com que o giro dessa câmera seja controlado de forma mais lenta, e que a gente consiga dar um giro do frame 0 até o frame 250, não dessa forma como apareceu aqui? É bem simples. A gente seleciona o objeto curva, vocês vão clicar aqui na opção de curvas, e vão buscar essa guia aqui chamada Path Animation. Vocês vão habilitar ela, vão abrir, e aqui vocês vão ver frames. Isso diz o seguinte, eu vou voltar aqui para o zero, tá? Que se eu aumentar aqui para 250 frames, se eu tentar fazer agora o movimento, perceba que ela só vai conseguir dar um giro total quando eu ando aqui aos 250 frames. Então, é dessa forma que eu controlo o nosso processo aqui, na nossa opção. Para gerar a chave de animação desse movimento aqui na timeline, vai ser bem simples, pessoal. A gente seleciona a curva, e nós vamos selecionar o frame 1, vamos voltar a nossa atenção aqui para a opção Path Animation, e na guia de frames, nós vamos clicar nesse pontinho aqui do lado da caixa de valores aí do frames. eles geram a chave aqui, tá vendo? Nós vamos até o frame 250, que é o último frame aqui, que nós estabelecemos na timeline, e vamos clicar na segunda chave. Eles geram a trilha, temos aí já a animação feita dentro do processo. Agora, para olhar pela visão de câmera, a gente clica na câmera, está aí o nosso efeito manual criado aí com esse primeiro método. Bem simples e bem prático, tá? Vamos sair da câmera. Bem, como é que eu faço agora para tirar o parentesco da câmera com o nosso objeto aqui? Eu posso selecionar a câmera, e com o Shift eu posso selecionar a curva. Os objetos estão parenteados, aqui eu posso usar o atalho Alt P, ele vai clarear aqui o parentesco. Se eu clicar aqui, ele tira o parentesco entre os objetos de forma direta. Outra forma que eu tenho, é apenas selecionar a câmera, e vir aqui nessa guia da direita, eu clico na opção chamada Object Properties, e aqui eu vou buscar essa guia chamada Relations, que são as relações. Eu abro ela, veja que o parentesco aqui do objeto selecionado está ativo com o BZ Círculo. Então, se eu quiser excluir, basta eu clicar aqui e deixo de ter o parentesco. Se eu der o Play, agora eu não tenho nenhuma animação junto ao objeto. Vamos então selecionar a câmera, vou usar a tecla X, Delete, vamos com o nosso cursor aqui no centro, para adicionar uma nova câmera. Essa câmera, ela está apontando para a direção errada, nós vamos usar Alt R, para corrigir a rotação, e vamos fazer com que ela aponte aqui, para a direção do eixo Y. Vou usar aqui, RX90, Enter. Como é que eu coloco agora, de forma direta, o recurso, para permitir que eu use essa câmera, sem precisar fazer todo aquele movimento que eu fiz anteriormente. Basta com a câmera selecionada, eu aplicar nela, um objeto de restrição, que é um Constraint. Eu venho aqui, adiciono o Follow Patch. Agora eu preciso estabelecer quem é o objeto que eu quero que ele siga. Eu clico no Contagotas e seleciono a curva. Ela se coloca aqui, se eu der um Player, vocês vão ver o movimento da câmera, mas não vai seguir o objeto. Então, para fazer com que o objeto siga, a direção do nosso modelo, eu seleciono ela, e vou atribuir para ele aqui, o outro Constraint. Vou usar aqui o Track To. Dessa vez, eu vou estabelecer que eu quero o objeto, que vai ser o nosso objeto modelo. Agora, se eu der o Player, ela vai seguir apontando para o objeto. Se eu olhar pela vista de câmera, agora eu posso, se quiser, pessoal, sair da câmera, ela está apontando aqui para o objeto, que o ponto de origem do objeto está aqui embaixo. Então, se eu quiser centralizar o ponto de origem desse objeto, que está aqui, no meio dele, eu seleciono ele, utilizo aqui, Set Orange, e a linha pontilhada de direção da câmera, agora vai estar no meio. Voltando à vista de câmera, veja que eu consigo centralizar o objeto, de forma prática, e direta aqui nesse recurso. É um método, também prático, e vocês podem utilizar, com a finalidade de usar a câmera, para fazer alguns movimentos dinâmicos, para exibir aí, a imagem que vocês quiserem renderizar, ou até mesmo um vídeo, usando a cena. Fica a ideia e a dica, bom proveito, até o próximo tutorial. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto